E a nossa pescaria vai começar! Estejam todos preparados! Quem pegar mais peixinhos é o vencedor! Começam! O seu tempo acabou, Cebolinha! Eu achei que seria mais fácil! Um, dois, três peixinhos! Agora é minha vez! Nham, nham, me deu uma fome! Não é para comer os peixinhos, Magali! É só para pescar e devolver para o laguinho! Tá bom, tá bom! E acabou o seu tempo, Magali! Um, dois, três, quatro peixinhos! E um de cada cor! Certeza que eu tenho que voltar para o laguinho? Hum, peixinho assado! Nham, nham! Magali, sim! Agora é minha vez! Pronta! Tchau! 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 E acabou o seu tempo também, Mônica! Agora sou eu! Lalalalá! O peixinho fingiu que ia morder a minha vareta! E não mordeu! Hum! Um, dois, três... Quatro peixinhos também! Empatei com você, Magali! Mas ganhei do Cebolinha! E quem disse que eu queria ganhar mesmo? Eu vou tirar todos esses peixinhos da água. Eu tenho certeza que eles também não gostam de tomar banho. É claro que gostam, Cascão. Eles adoram água. Você também deveria gostar. Como assim acabou? O peixinho está na vara de pesca. Então valeu, eu ganhei. Peguei cinco peixinhos. Nada disso, Cascão. Você não pegou. É, tem que tirar do laguinho. Se o seu valeu, o meu também valeu. Então eu peguei mais. Oh, tá bom, tá bom. Então eu empatei com vocês, meninas. Se for empate, vocês ficaram no primeiro lugar e eu em segundo. Eu quero brincar de novo. Será que consigo pegar mais? Vou jogar bem grande. Um, dois e... Parece que esse é bem grande. Ai, que pesado. Não é um peixe, Magali? Sou eu. Para! Sim, foi mal, Cebolinha. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. ah, 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 ah. Ah ah. Ah, ah ah. ah, ah. Ah ah. Ah ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah